boa noite fiel então chegamos informação fui falar com os passarinhos do Parque São Jorge mas antes de se inscrever no canal deixe seu comentário seu like que é muito importante ajuda o canal aí rapaziada e aí hoje surge dois nomes né Arthur Cabral e olha que eu falei desse cara ó bom não vou dizer que é informação porque não é volta a repetir foi apenas opinião que eu havia dado no mês de dezembro que é um centroavante que o Rodrigues poderia porque não pensar com muito carinho e hoje né vem aí a tona o nome do Arthur Cabral então acho que as nossas observações estavam corretas em relação ao atacante bom o que eu fiquei sabendo conversei com um amigo meu não consegui falar diretamente com pessoas do clube também já era muito tarde mas ele me disse o seguinte vai cá então entrou no radar entrar no radar sentar para conversar ligar para o empresário é uma distância um pouco grande o que é entrar no radar Corinthians foi levantou quanto custaria agora o Corinthians tenta saber se há possibilidade de empréstimos no decorrer da semana o Corinthians pode chamar o senhor Carlos Pitambeira para um bate-papo e aí começar aquela coisa da especulação do olha quem sabe dá para tentar conversar aquele papo inicial num primeiro instante o Corinthians gosta da ideia atacante de 23 anos o metro 86 de altura já passou pela seleção brasileira enfim é um jogador interessante só que no transfer eu fui dar uma olhadinha hoje ele custa 15 milhões de euros é aí eu acho que o frango azeda mas vamos esperar para ver então num primeiro instante ele entra no radar do Corinthians entra naquela coisa de vamos pesquisar vamos saber um pouco mais como está o jogador se ele tem se ele tem interesse de repente de vir para América do Sul não 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 o foco dele agora nesse momento é Europa depois é o Corinthians pode quem sabe futuramente sentar para conversar mas isso foi um amigo meu que me falou não pessoas de dentro do clube eu não consegui falar diretamente com pessoas do Corinthians tentarei amanhã e segunda-feira legal outro outro ponto legal que eu quero deixar aqui avisado ou noticiado para vocês o jogador que o Weber Lima falou o Josi né Josi alta alta vida alguma coisa assim ex-jogador do Toronto futebol clube tá sendo analisado o scout do jogador o histórico do jogador né tem 32 anos como que tá como que é será que poderia será que não é um nome para ser analisado não é vai ser descartado não vai tá nesse aspecto então digamos que está em em fase de pesquisas mas o Corinthians abre os olhos para esse atacante eu não o conheço volta a repetir e se alguém tiver informações por favor deixe nos comentários legal mas é o Timão buscando o centroavante esse enigma da camisa nove né estamos vivendo esse enigma desde o início de dezembro sabemos que o jogo não tem condição e aí a fiel aguarda ansiosamente quem será e teve postagem enigmática também do senhor Diego Costa fez uma postagem enigmática no avião será vamos vamos aguardar eh eu não vou me arriscar dizer que essa semana que entra o Corinthians poderá já ter seu camisa nove eu acho que seria muito eh prematuro da minha parte claro eu não sei que alguém do clube me fale Marcão essa semana aí a gente vem traz a público caso contrário não mas vamos aguardar mas o que indica é que esse camisa nove irmão o Timão tá atrás mesmo mais do que nunca eh acho que o diretoria todo mundo percebeu que o Jô realmente é é um é um ex-atleta né não tem outras palavras pra se dizer Timãozinho foi eliminado ontem perdeu pra mim pra soberba eu acho que entrou no primeiro tempo jogando muito bem marcou seu gol poderia ter ampliado o placar mas é aquela coisa ah já ganhou eu ganho qualquer hora que eu quiser tomou uma virada eu espero que a garota da prenda com essa lição tem alguns bons valores que devem ser analisados com muito carinho alguns jogadores pra um futuro né como o caso do Pedro de quinze anos e o Pedrinho de dezessete eh temos que analisar com calma não falar que tá tudo perdido que é tudo ruim que também não é né eh tem bons 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 valores que precisam ser trabalhados e o time principal o time titular o time profissional teve seu seu primeiro esboço claro ainda sem William sem Renato Augusto mas a triste notícia é que ali no 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 meio campo constava Gabriel mas vamos aguardar foi só o primeiro esboço tem muita coisa que pode acontecer legal então fiel essas são as informações amanhã 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 claro amanhã tem live amanhã tem informação do Coringão amanhã a gente tá aqui pra fazer aquela resenha com você hoje não vou fazer live espero que vocês entendam vou dar uma uma relaxada aqui pra minha coluna eh mas eu vim deixar esse vídeo aqui com as informações da noite tá ok então fiel ótima noite a todos que Deus abençoe a vida de vocês tamo junto sempre se inscreva no canal deixa seu like seu comentário e vai Corinthians valeu fui au vim vamos an